Bom dia! Ai, meu Deus! Já eu diverti tanto ontem com o cara, com meus amigos, tava gostoso. Por isso que eu dormi um pouquinho hoje. Agora só tem que pegar o anel Zaldino ali, tomar pra poder voltar normal. Olha, até a sobrancelha tá revirada. Situação, meu Deus do céu. Ai, cara, tudo amassado. Ai, tomei um banho agora pra dar aquela despertada. Eu ouvi uma mensagem de vocês aqui perguntando como que eu acordo de bom humor todo dia. Falei assim, ai, gente do céu. A gente tem que ter, como que fala? A gente tem que ter bom humor, né? Imagina. Pobre de bom humor ninguém merece. Além de ser pobre, acorda xingando. Tem que acordar de bom humor, gente. É lógico que não é sempre que a gente acorda, né? Às vezes acontece algumas coisas na vida e a gente não consegue. Mas a maioria do tempo eu acordo de bom humor, sim. Olha meu cabelo, gente. Tá parecendo aqueles penteados lá da novela do chocolate com pimenta. Olha meu Deus, tá faltando cabelo aqui. Parece ser cabelo de época. Ai, fiquei deitado inteiro hoje. Eu admiro quem acorda cedo e acorda bonito já. Eu acordo, lavo o rosto, escovo os dentes e seja o que Deus quiser. Bom dia. Nossa, que... Ontem dormi bastante, meu Deus do céu. Parecia um boi tatá o dia inteiro deitado. À noite dormi também. Agora eu acordei bom, gente do céu. Só faz comer alguma coisinha, matar a minha fome. E vamos que vamos editar vídeo, né? Olha, eu vou começar a testar meu negócio do inheiro. Eu tenho que começar a testar uma tesoura nesse cabelo, né? Negócio que veio da China, gente. Pra acabar com o meu inheiro. Vamos ver se funciona. Vou estar testando ele aqui no Instagram mesmo, né? Porque... Ah, não sei. Eu quero testar aqui. Vamos testar então. Vou passar na minha unha durante um tempo. Vamos ver se funciona. Pessoa no negócio fedido. Mas fedido, fedido... Ai, que chega a doer de fedido. Louco de fedido mesmo. Aí ele tem o aplicadorzinho aqui, ó. Tá pingando já. Deixa eu passar na unha aqui pra não ir ver. Não reparem na minha unha. Olha, a sorte que eu tenho um pé mais homeninho bonito. Porque eu tenho uma amiga sapatão. O nome dela é Maíra. Se você ver o pé dela, dá até dó. Nossa, se manda ela carçar um tênis na hora. Que pé feio que ela tem, meu Deus do céu. Mas o meu perto dela é um pé de princesa. Vou colocar o outro pé aqui, ó. Que pegou o inheiro e tudo quanto é a unha. É bom que ele já veio com o pincelzinho, fubá. Tá vendo, ó? Daí depois acho que é só apertar aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Daí conforme você vai passando, depois só você virar aqui em cima, ó. Você vira assim, faz assim, ó. Coisinha. Só que eu vou fazer agora pra não gastar. E daí já cai mais produto aqui. Daí você vai passando a sua unha bichada. A hora que vê, diz que cura. Vamos ver, né? Se cura a unha do chinês, tem que cuidar. É como eu falo. Tem que curar a nossa também. Quero ficar com a unha igual a unha da sussa. Pronto, tá passado. Já deixa eu guardar. Não sei o mundo que guarda. Se eu guardar no banheiro. E o que eu gostei com a unha, ó. Passei até na unha da mão, pra não dizer. A unha da gente não fica colorida. Eu passei um outro dia. Outro dia faz tempo, já que não funcionou. Só que a unha fica tudo amarelada. Ficou com a maior efeira do mundo a unha. Essa daqui, pelo menos, não tinge a unha. E, como que eu posso dizer? E tem um pelinho, né? Que ajuda a gente a passar como se fosse esmalte. Muito mais fácil. Nossa, mas tá caindo uma chuva louca de bonita lá fora. Deixa eu ver se dá pra abrir aqui e mostrar pra vocês. Ai, que chuva abençoada, gente. É bom que já dá uma lavada na minha calçada, né? Que tá precisando. E trovão, isso de trovão. Ai, como eu gosto de chuva. Gente, vocês tão falando que o meu cabelo tá desarrumado. Vocês vejam bem. Vocês acham que eu tenho tempo de ficar arrumando cabelo? Vou fazer história pra vocês. Eu tenho certeza que vocês tão com cabelo desgranhado na casa de vocês também. A gente arruma cabelo quando a gente sai da casa. Mas, no meu caso, que vocês vejam eu dentro da minha casa, vocês vão ter que ver com o cabelo desgranhado mesmo. Da hora que eu for dar uma vortinha, eu for numa padaria, numa lotérica, num supermercado. Daí eu dou uma pensada, né? Passa uma água por cima ou tá com um boné. Mas, quando vocês estiverem vendo aqui em casa, querido, não tem o que fazer, não. Ai, descansei um pouquinho. Vou levantar, fazer a janta. Fazer, não. Sobrou recheio do pastel. Tem um monte de carne moída ali. Tem um potinho. Vou só preparar um pouquinho de miojo. Colocar a carninha moída por cima. E mandar ver. Olha o potinho aqui, ó. Aí, quando eu tava esfriando ali, fui tomar um banho. Passar uma água pra tirar o grude do régua, né? Olha que belezinha. Ficou? Agora é só encher o bucho. Bom dia. Ai, gente. Os passarinhos estão piando já cedo lá fora. Eu queria ter essa disposição que esses passarinhos têm. Ai, mas eu dormi tão gostoso essa noite. Também tava chovendo. Ai, que delícia eu dormir com chuva. Eu dormi gostoso mesmo. Tô editando o vídeo aqui já pra vocês, mas fiz um chazinho pra mim. Pra poder acalmar meu nervo. Que nervo. É o chá de... Do quem será que é esse chá, meu Deus? De maçã com alguma coisa. Ó, carcar aqui, ó. Pra sair o último carne. Olha lá, ó. A gente até carca aqui, ó. Igual você e pra vocês, ó. Mas não sobra um pingo de chá. Assim que é bom. Mas tá gostoso. Eu não coloquei açúcar nele. Que é difícil eu gostar de chá com açúcar. O chá de camomila eu gosto de açúcar. Mas esse aqui eu gosto de puro. E vamos lhe dar vídeo. Ai, gente. Tô indo lá na lotérica agora. Tem que pagar meu aluguel. Tem que passar o negócio da internet. Pagar a internet também. Já chegou a conta de água. Vou pagar a conta de água. Fora a conta de luz que tá esperando. Ah. Tem que fazer tudo isso ainda. Pronto. Já paguei tudo minhas contas. Já paguei meu aluguel. Separei um pouquinho de dinheirinho pra dar pra mãe. Pode pular pro outro mês. Que já gastei todo meu dinheiro. Acabou. Ó, por que que é bom acordar cedo, ó. Terminei tudo. Hoje eu tô uma belezinha. Terminei tudo. Quer dizer, se eu quiser pegar uma vassoura e limpar a casa. Só tem serviço, né? Tem um som pra limpar. Tem uma roupa pra lavar. Tem alguma coisa pra fazer. Mas hoje terminei tudo mais cedo. E, ah, vou dar uma passeada na rua. Deus do livre. Não, mereço também, né? Dar uma esticada na escadeira um pouco. Meu Deus, eu tô preocupado. Tava até feliz que a conta de água veio mais barata esse mês. Mas ontem eu fui mexer no cano lá da máquina de lavar. Falando em água. Deixei até beber um pouco d'água. Porque eu sou daqueles que começam a falar de água. Dá cedo e dá vontade de mijar. E daí eu mexi lá no cano e ficou vazando. E eu só fui ver hoje. Desde ontem até hoje vazando. Quero só ver no final do mês. Era bom que tivesse feito água com açúcar, que já acalmava, né? Olha, já tô enfiado dentro de loja de utilidade aqui, caçando as coisas. Preciso de uma abraçadeira pra colocar no cano lá de casa. Pra não pingar mais. Tá pingando porque eu sou sem vergonha. Tem que achar aqui. Eles dentro dessas lojas a gente fica louco pra criar as coisas. Se eles pudessem, levava vinho com carrinho de mão. Voltava pra trás com carrinho de mão cheio. Olha, tem um monte de esconde bonito. Achei aqui, gente, ó. Duas abraçadeiras, ó. Antigamente eu pegava da mãe e fingia que era anel. Agora eu vou levar. Agora não pode vazar meu cano mais se vazar porque eu não tenho vergonha na minha cara. Chegando em casa agora aqui. Olha que boizão mais lindo que tá aqui na frente de casa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, gente do céu. Que enorme do boi. Olha. Ai, criado, já pula de mim. Crente aos pais. A hora que vai ver, tá pulando um cerco. Já sai correndo e arrebentando bem da rua. Mas é bonitão, né? Agora não sei onde que foi parar outra vaca. Apareceu-se boi esses dias. Bom dia. Gente, mas esse travesseirão de abraçar aqui é uma benção. Não sei como que eu consegui viver sem abraçar ele. Ai, é gostoso. Não sei por que, mas é gostoso. Eu tô vendo mensagem de vários de vocês aí falando que o áudio dos últimos vídeos tá abafado, né? E eu percebi que tá abafado, gente. Mas não tem o que fazer porque, primeiro que da cidade que eu moro, não tem assistência, né? Pra eu achar assistência, eu tenho que ir outra cidade. E pra eu deixar o celular na assistência, eu não tenho outro celular pra gravar vídeo pra vocês. Então, o que que eu fiz? Eu encomendei o microfone. Vamos esperar chegar o microfone pra nós ver se arruma essa situação. Eu não sei se é o celular que já tá estragando. Não devia, né? O celular é novo, praticamente. Então, eu não sei se é o celular que tá estragando. Não sei se é o aplicativo. Gente, eu não sei. Eu não entendo essas coisas. Mas vamos segurando as pontas. Vai assistindo os vídeos do mesmo jeito. Vamos ver. Assim que chegar o microfone, eu acho que o microfone vai resolver esse problema nosso. Hoje eu tomei o último fluconazol, que é pra poder curar a minha unheira. Faz três meses que eu tô tomando. Hoje é o último. Mas eu tô olhando aqui. Minha unha tá igual. Tá do mesmo jeito. Não funcionou, fubatel. Então, eu acho que devia inventar uma lei que quando a gente usa o remédio e o remédio não funciona, não faz efeito, o remédio não cura, as pessoas deviam devolver o dinheiro, né? Porque a gente comprou o produto, usou o produto, não funcionou. Eles deviam devolver o dinheiro de morte pra gente. Não devia ser assim? Ai, editei as coisas tudo rápido aqui, fubatel. O vídeo de hoje vai editado, mas não vai nos tric, porque tive que fazer as coisas correndo. Tem que ir lá em Avaré ainda hoje pra resolver as coisas. Acredita que a minha cidade não tem as coisas. Não tem o que resolver. Mas vai dar do certo. Aí eu fuçando a roupa suja, ver se eu acho a roupa que eu quero. Será que é a roupa limpa, mas que feiura, né? Olha, de óculos escuro e boneco, pra que se der eu vou cortar o cabelo hoje. Hoje eu dou uma passada de tesoura. Pro momento eu tirar uma dos cantos aqui, né? Que tá parecendo, como que fala? Virilha de carneiro. Tá feia a coisa. Nossa, tô chegando agora em casa, gente do céu. A gente viajar cansa, né? Eu tô moído, 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 moído. Mas tem um pôr do sol tão bonito agora, que eu tenho que mostrar pra vocês. Olha que lindo. Como que vale a pena. A rua de casa que tem esse pôr do sol. Olha, gente, a coisa mais linda do mundo. Olha, chegar perto do sol ali. Olha, até parar pra vocês verem um pouquinho. Que bonito, gente do céu, o pôr do sol daqui. Ai, não vou falar pra vocês que chega a renovar as forças da gente, porque é mentira. Eu tô cansado do mesmo jeito. Mas ai, esse sol maravilhoso, dá até gosto de eu olhar. Ai, eu gravei pra vocês porque... Tava sem internet. Tava, não tô sem internet, né? Agora eu tô usando wi-fi aqui de casa. Eu devo ser o único youtuber que não tem internet. Ó, mas deu uma cortadinha dos lados do meu cabelo, que vocês acharam lá, ó. Não tirei em cima pra poder fazer vídeo pra vocês. Mas aqui do lado eu tirei aquela quiçassa, ó. Deu um aspecto bom, né? Eu já tô com cara de gente de novo, não tô? Nossa, hoje eu nem tive muito tempo pra vocês, né, gente? Eu não sono e vim à noite aqui agora na hora do meu. Olha, meus olhos, tá uma pimenta de sono. Dá nove horas, eu já fico com sono. Não consigo dormir tarde. Mas eu vim aqui só pra dar uma boa noite pra vocês. Então, pra vocês verem meu cabelo que não tá uma quiçassa, ó. Deixa eu vim até aqui, sair do meu travesseirão, ó. Tá bem cortado. Tá um cabelo decente. Já posso até ser convidado pra ir num casamento. Só se zoe meu que tá vermelho, mas é sono. Amanhã eu vou parecer bem. Boa noite pra vocês. Bom dia! Nossa, gente, mas já é quinta-feira. Eu levantei um susto agora a hora que eu vi. Amanhã já é sexta. Como passa? Olha, o tempo tá passando rápido, né? A hora que eu vi, a gente já tá com o pé na cova e não percebeu. A turma tá perguntando pra mim, gente, o que é chapa eleitoral? Chapa eleitoral é quando você ganha a sua dentadura em época da eleição. E eu troquei meu voto a troca dessa chapa. É uma chapa eleitoral. Adquira a sua também, boba. Ai, gente do céu. Tô gravando um vídeo agora pra vocês. Agora é o momento de pausa, ó. Tô gravando na cozinha, ó. Tá uns negócios aqui... Quer dizer, vocês não sabem o que eu tô gravando. Não posso contar, que é segredo, né? Mas agora no tempo de pausa eu falei assim, Ah, vou dar uma olhadinha, uma espiculada aí, ver o que que eles tão fazendo agora. Gente do céu, que calor que tá. Olha, eu tomei banho, mas parece que a cara já tá grudando. Imagina o rego, o cheiro que não tá. Ai, meu Deus, já fiz tudo que eu precisava fazer hoje, gente. Ai, tô cansado, sabia? Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui. Tá bem bonito o dia. Nossa, tem que dar uma varrida aqui na frente ainda. Olha como que tá aqui à frente. Os passarinhos tudo cantando. Ainda bem que aqui na frente de casa não pega sol. É tão gostoso vir nessas horas aqui, ficar sentado olhando o tempo, olhando os bois, olhando os passarinhos. É gostoso aqui. Ai, mas eu tô esvairido e sucumbido. Tem que tomar um banho, jantar, esperar dar a hora de dormir e acordar amanhã de novo. Ai, meu Deus, precisamos fazer uma viagem, viajar pra algum lugar. Viajar pra onde, né? Pois, vocês acreditam que o meu mop quebrou? Já não gosto muito de tá limpando a casa. Quebrou o mop. Vou tentar arrumar com cola quente aqui, ó. Que pobre se vira, né, fubá? Desencaixou os negócios, mas acho que lá se quebrou, não sei, não para mais. Então já liguei a cola quente aqui, colocar um pinguinho de cola aqui e tomara que arrume. Imagina, tá R$ 49,00 um novo. Como que eu vou tirar isso? Colei aqui, ó. Agora tem que colar essa peça. Que essa bendita, essa peça também não para. Tem que passar a cola aqui também, ver se para. Olha esse barulho que vocês estão ouvindo aqui, tá lavando roupa. Agora que eu consegui um tempo, eu poderei lavar minha roupa. Mas é bom que amanhã amanhã é sequinho, né? Pronto, olha, batizei tudo na cola quente aqui. Tomara que aguente. Ai, meu Deus, Colei pegou meu dedo, olha lá. Pegou cola no meu dedo. Tem que aguentar pelo menos um mês. Olha, esqueci na chuva essa noite. Sujou tudo. Aqui tinha perdido o negócio dela, parou de virar. Eu taquei óleo de cozinha, ficou tudo manchado. Eu falo para você, gente do céu. Pobre se vira, não adianta. Mas o importante é se durar pelo menos mais dois meses, já é um dinheiro que a gente economiza, não é verdade? Aproveitar aqui que a cola está quente, vou colar o número de casa que está caindo. Quer ver, ó. Olha onde está. Olha lá, ó. O 3 está até empinado. Passar a cola quente aqui. Daí pelo menos já para, mas um pouco. Já é um número que já não precisa estar comprando também. Ai, filha da mãe, pegou meu dedo. Olha lá. Está bonitinho, ninguém diz. Olha, tem uma vaquinha jantando aqui na frente de casa. Que bonitinha. E hoje o pasto está bonito, ó. Está verde. Deve estar uma delícia. Nem vou chegar perto ali para não assustar. Pronto, já varrei toda a calçada aqui da frente. Joguei uma água, ó. Para sair a poeira, né? Ali eu tive que lavar. Ali a chuva jogou barro essa noite. Agora está tudo bonitinho aqui. Está até cheirando o omo. Está até gostoso. Meu Deus. A vida da gente que é pobre é uma eterna lida, né? Por isso que pobre é meio distraído. Porque se o pobre prestar atenção em alguma coisa, ele acha serviço para fazer. Agora eu quero andar assim, ó. Para o meio da casa. Não quero nem saber. Bom dia. Nossa, eu tenho um pernilongo essa noite aqui. Mas foi uma tristeza. Eu levantei duas vezes para achar o bendito. Pergunta se eu achei. Deve ter tirado um quilo de sangue meu e está escondido em algum lugar. Em algum canto por aí. Ah, não aguetei. Eu quero experimentar o chá de melissa que vocês deram para mim. Não parece caixa de chicleta e trá dentro daquele dedo de fruta? Quero experimentar hoje. Vai ser gostoso. O cheiro é. Bom, vamos experimentar aqui e ver se é gostosa. Bem amarelinho. Deixa eu ver. Hum, é gostosinho. Lembra? Eu não lembro. Não sei o que lembra. Mas é gostoso. Vi um monte de mensagem de vocês aqui perguntando para mim aonde que eu achei o MOP por R$ 49,00. Gente, eu achei no Mercado Livre. Eu escrevi lá MOP, Balde, Esfregão. Daí apareceu um por R$ 49,00. Um não. Apareceu uns três mais ou menos. E eles mandam para a casa da gente. Então, né? Está barato. Eu não sabia que na cidade de vocês estava caro desse jeito. Então, às vezes, se vocês... Se valer a pena o frete, daí dá para vocês comprar. Escreve lá no Mercado Livre. MOP, Esfregão Balde. Daí vai aparecer. Pior que hoje é sexta, tem que dar uma benzida nessa casa, né? Tem que dar uma limpada do tempo para onde correr. Ai, o que eu estou procurando aqui? Eu já olho arrumar um namorado, mas eu quero fazer para o namorado limpar essa casa inteirinha. Ele vai ver só. Eu quero ver o branco dos olhos dele. Não, mentira. Não, mentira não. É verdade. Não custa ajudar a gente. A gente já vê que a pessoa presta ali no ajudar da limpeza. Ai, meu Deus do céu. Ai, agora eu dei um pouquinho aqui para descansar. Eu vi alguns comentários para vocês aí. Falei, só reclama de canseira. Falei, gente, eu só tenho seis para desabafar. Eu preciso, eu gosto de reclamar da vida também. Eu adoro pôr a mão na cintura, que nem um bule e reclamar das coisas também. Reclamar, às vezes, é gostoso. Dizem que não presta reclamar, né? Mas é gostoso fazer o quê? Então, eu gosto de chegar no final do dia e reclamar da minha canseira para vocês. Eu tenho que dividir alguma coisa para vocês. Estou dividindo minha canseira. Ai, estava pensando. Tem que começar a pensar em vídeo de Natal para vocês, né? Árveo de Natal, Guirlanda, comida de Natal. Lá vai eu, né? Tem que ter umas ideias de Natal para vocês. Se vocês quiserem alguma coisa de Natal que vocês gostam, já vai escrevendo aqui para mim para ajudar eu a ter ideia para fazer vídeo de Natal para vocês. Está chegando, né? Daqui a pouco a Simone já está cantando lá, acusando a gente, né? Então, é Natal. E o que você fez? Eu não fiz nada esse ano, né? Malemar, saí de casa. Um anjo, praticamente. Ganhei esse produto de vocês aqui no Fite Aprende as Coisas. Eu estava olhando. Já estou até usando. Fica molinho o cabelo. Eu estou usando. Daí estava escrito aqui, ó. Indicado para coaxe. Mas eu nunca sabia o que era coaxe. Nunca ouvi falar disso. Daí eu fui lá no canal do Abner Matias porque daí eu acredito nas coisas que ele fala de cabelo, né? Escrevi lá. Coaxe Abner Matias. Daí apareceu lá. Ele tinha uns três vídeos, dois, três vídeos falando disso já. Fui no último, né? Para pegar a notícia mais recente. Daí lá estava falando que coaxe é lavar o cabelo com condicionador. Mas, gente, eu estava pensando. A gente que é pobre sempre fez isso. Acabou o shampoo, o que você vai usar? Condicionador. Acabou o condicionador, o que você vai usar? Sabonete. Não precisava escrever. Indicado para coaxe. Pude escrever. Pode lavar o cabelo. Está escrito aqui. Agora, acho que para ficar bonito, né? Daí você coloca em inglês. É escrito assim, coaxe. E o próximo passo, a hora que a turma enjoar de lavar com o condicionador, que daí acho que eles vão partir para o sabonete, né? Vai ser indicado para sabonetaste, né? Mas eu sempre fiz isso. A hora que acaba o meu condicionador, querido, é o vidro que estiver ali. Menos o vidro de urina, né? Lógico. Mas o vidro que estiver ali, eu lavo a cabeça. Já lavei com looks luxo, com sabonete, com sabão guararap, com condicionador, com creme. Gente, acho que eu só não lavei com hidratante de rosto, ainda nem com perfume. Mas o resto, o importante é lavar o cabelo, né? Mas pelo menos eu fiquei sabendo o que é coaxe. Já gravei o vídeo de experimentando as coisas, gente do céu. Experimentei o... Como que fala? O damasco. Agora eu estou levando para a mãe uma sacolinha com os doces e as coisas para ela poder experimentar também. Quando a mãe acostumar mais, que ela aprender a falar alto no vídeo, daí eu coloco a mãe para experimentar as coisas comigo no canal. Mas eu vou levar que é umas coisas que ela nunca comeu na vida dela também. Então ela precisa experimentar. Experimente, ó. Esse é o damasco. Experimente com a mão? É, pegue com a mão e morda. Ai, combinou com a brusa da senhora, mãe? Larela. Laranja. Parece o quê? Parece meio tipinho de laranja. Laranja? Gostoso? Lembra a laranja, então? Minha zebinha? Aham. Gostoso? Depois você vai experimentar o doce, vai jantar primeiro, né? Ó, gente, eu trouxe aqui tudo para a mãe. Mas depois... Eu gravei o vídeo, depois vocês dão uma olhada lá. A mãe gostou, pelo menos. Bom dia! Ai, já estou espreguiçado aqui, uma esticada no esqueleto. Vocês acreditam que eu acordei cedo, gente? Olha qual que é a minha cidade. É fuxique. Vocês têm uma ideia de como que é aqui a minha cidade. Acordei com o meu amigo me ligando, agora, antes das seis horas da manhã. Falando que estava correndo o assunto, que o fubá, no caso eu, estava ajudando um candidato a prefeito comprar voto por aí. Diz que eu ia das pessoas que... Como que fala? Que gostam de mim. Ia levando o prefeito para comprar o voto de madrugada. E eu aqui em casa dormindo de ação. Ai, gente do céu, que pecado. Não presta nem para fazer essas coisas. Olha, meu, o café da manhã hoje vai ser um... um lanche amanhecido. Que ontem eu saí para dar uma fartinha para comprar o lanche. E sobrou o resto. Se eu comer esse inteiro, eu não ia conseguir dormir, que não faz digestão. Mas agora, querido, agora eu posso comer. Olha para vocês verem como que é a mãe. A mãe acabou de vir aqui em casa, de visitar eu. E eu achei estranho, a mãe não vem aqui em casa. É difícil a mãe vir aqui. Eu falei, nossa, né? Como estamos? A mãe vindo visitar eu. Pois ela deu três passos para dentro da porta. Ela já veio falar, viu? Diz que deu um negócio num homem aqui na cidade, ficou doente. Ensina eu a achar no Facebook como que faz, que eu quero saber. Falei, fuxiqueira. Só veio aqui em casa para ensinar a senhora a fuxicar no Facebook, né? Pois veio, fubá. A mãe é capaz. Tive que ensinar para ela como que ela acha a pessoa, para ela saber o que que tinha acontecido com o rapaz que ela conhece para ela poder saber da notícia. A hora que ela soube da notícia, ela aliviou, ela falou, agora vou na lotérica. Quer dizer, ela já deve estar agora, nesse momento, a caminho da fila da lotérica para passar a notícia que ela tirou do Facebook. Eu posso com a mãe, gente do céu? Gente, olha o passarinho aqui, que belezinha. Aquele pequenininho ali, é filhote, está querendo que a mãe trate ele na boca. Mãe ou pai, não sei, mas ele quer que trate ele na boca. É pai, mãe? É pai dele? A mãe está aqui na rede, olha lá. Olha lá. Ele não quer comer sozinho o boneco, ele quer que trate na boca dele. Olha lá, ele está reclamando ainda. Olha, boca aberta, querendo que trate na boca. Olha lá, mãe. Ele tem que aprender a comer sozinho, né? Olha lá, aquela lá é a mãe dele, né? Chegou lá, gente, chegou a mãe ali, olha. Olha lá, viu que não deram a comida, agora ele está comendo sozinho, né? Bichos, olha, sem vergonha. Ele quer que trate na boca, né? Olha, chorando o boneco, que quer que trate na boca dele. Como que pode? Olha lá, foi lá atrás do pai, né? Olha lá, abre o biquinho, olha lá, conseguiu, tratar o dele. Olha lá, o pai tratando, olha, quer mais ainda, fominha? Ai, cairo, não sei o que for. Daqui a pouco é exorto. A mãe dele está aqui, a minha mãe está aqui, olha. Você viu o pai tratando na boca dele? Aham, bonitinho, né mãe? É, ele fica chorando, até tratando na boca, tem uma ponta. sem vergonha. Ai, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora, dá uma vortinha e vou lá na mãe, dá uma olhadinha nela, pra não perder o sábado também, dá uma espiculada, ver o que está acontecendo pra rua e vou lá na mãe. Ai, meu Deus do céu. Gente, vocês estão perguntando se eu passei batom, não passei, ó. Aí, ó, não tem batom. A minha amiga é super natural. Não passei, gente, eu não sei por quê, se é a luz, se é, não sei, não passei não.